Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Deus. Companheiros de mesa também, Ovidio, Paulo, Manel Júnior, Paulo e mais companheiros. Acho que o Rodrigo colocou bem a minha trajetória longa nessa questão de sistema tributário. Quando eu cheguei aqui em 1987, 1986, o Manel me segredava que ele é médico, chegou aqui, foi para a comissão de sistema tributário e finança de tributação e que ele falou para aprender. Mas eu, apesar de ser economista, quando cheguei aqui, eu era economista de ESE. Eu era de gente sindical também. Então, eu sabia assessorar comando de greve, sindicato, calcular produtividade, essas coisas todas, né? Eu não queria, como ninguém do PT naquela época, eram só 16, eram 16 temas. Ninguém queria mexer com o sistema tributário e orçamento. Ninguém queria, mas alguém tinha que assumir. Eu, por ser economista de outra área, acabei o nosso líder, o Lula, na época. Não, você vai para lá. Eu fui, em 87, eu costumo comparar, esse médico-sanitarista de Movimento Popular de Saúde, é escalado para ir para uma UTI de transplante cardíaco. Mas a gente acaba aprendendo. Só lá se vão 21 anos que eu estou mentindo nisso. 21 anos. Acabei sendo forçado a... Eu não vou falar tornando especialista, porque não existe especialista em sistema tributário. Sistema tributário é tão vasto. Você pode ter especialista em boa renda, em CMS, ninguém é especialista em medicina. Eu acabei aprendendo a lidar com o orçamento do sistema tributário, o que fiz. A minha vida parlamentar virou aí, né, Sérgio? No orçamento e no sistema tributário ao longo desse tempo. Eu deveria ser, portanto, um pessimista. E, de alguma maneira, eu aprendi a apanhar. Aprendi a ter decepção. Mas isso nos obriga também a aprender com os erros. E eu diria que hoje eu sou um otimista. Otimista, desde que a gente tenha dimensão das dificuldades e das imensas possibilidades de trabalhar um sistema tributário, que, felizmente, tem que ser votado aqui. Não adianta fazer acertos do CONFAS, acertos com governadores. Quem vota é deputado, senador, e é bom que seja assim. Porque tem que levar em conta todos os aspectos da sociedade. Eu participei das comissões, inclusive, daquelas mais badaladas e sem resultado prático. E fui o relator na legislatura passada. Gostaria de ser nessa, não posso. Porque sou autor. Por aquilo que nós gostaríamos que fosse votado, como a última parte da reforma tributária da legislatura passada, para um fim até de registro histórico. Eu encabecei, os outros companheiros que ajudaram a construir a proposta foram signatários. E nós registramos, logo no início dessa legislatura, a PEC 31. As demais são apensadas a ela do Raul, que veio da sequência, foi apensada. Depois tem mais umas duas, já foram apensadas. E do governo, fatalmente, será apensada ela também. Então, não tem o risco de eu ser relator. Fiquei até mais à vontade para discutir essas questões. Mas nós botamos um pedaço da reforma tributária na legislatura passada. E isso me autoriza, em grande parte, a ser otimista. Ser otimista, com pé no chão. Por quê? Nós aprendemos que aquela ideia, que durante três legislaturas foi perseguida, de votar uma grande PEC, com todos os aspectos de A a Z que se pretendia fazer, desde como redistribuir o ICMS, de tudo que se queria mudar, votar de uma vez para depois reglamentar tudo. Como se fosse, assim, uma constituinte tributária. Isso fracassou e nós tentamos, o que parecia que ia dar certo, que pejorativamente foi chamado de reforma fatiada, mas sem problema com o pejorativo, que parecia um caminho. Votar, regulamentar, votar por comando constitucional, regulamentar. Nós pensávamos em fazer em três pedaços. O primeiro pedaço que foi votado, e na época, eu fui o relator, apanhamos demais. E eu sei que quem propõe ou relata qualquer proposta tributária, é para apanhar mesmo, porque todos que estão envolvidos têm que... Isso é igual ao movimento sindical. Eu nunca vi... Olha, eu... Eu, vocês falam, em 72 sindicatos. 72. Eu perdi a conta de quantas campanhas salariais que eu fui. Eu nunca cheguei numa mesa que o sujeitor econômico falasse assim, nós estamos bem, nosso setor vai bem, nós agora, felizmente, vamos sentar, temos condição realmente de avançar. Eu nunca vi isso. Eu sempre vi. E nunca vi também em sindicato nenhum chegar e falar assim, boa proposta do patronal. Boa. Essa é boa. Eu nunca vi. Sempre vi crítica. Porque cada um tem a sua missão de ofício de criticar. Mas no dia que vota, eu já sei como é que é. A proposta é ruim, ruim até ser aprovada. Aí põe no jornal o dia seguinte, vitória da categoria. Sempre é assim. E lá embaixo a luta continua. Sempre é assim. O sistema tributário é assim também. Nós não vamos ter consciência nunca. A federação da indústria não vai bater palma para a proposta nenhuma. Nunca. Ele não foi eleito para isso. Foi eleito para dizer que quer, dentro do seu ponto de vista, avançar mais. O governador foi eleito para quê? Para governar e para reivindicar. Ele vai dizer que está bem? O governador de Minas, o Aécio, não, para mim está bom. Todo mundo fica desconfiado com o texto. Então, não adianta querer que na reforma do tributário vai procurar consenso. Não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Vai ter é depois de votar. E quem tem que fazer a mediação somos nós, que fomos eleitos para isso. Nós temos que ter a coragem de dizer nós é que legislamo. PEC é assunto da sociedade inteira, mas que delega a responsabilidade do seu fechamento, da sua decisão, a representação política dessa mesma sociedade, que são os deputados e os senadores. Essa é a responsabilidade que nós temos que assumir. E eu acho que, de alguma maneira, a primeira parte da reforma tributária, a chamada reforma de 2003, mínima, mas ela alcançou plenamente, e me autoriza o meu otimismo, os seus objetivos. Falava que apenas o objetivo era prorrogar a druça e premete. Claro que estava embutido. Isso era essencial para o equilíbrio fiscal, que foi a pedra de toque da política econômica que nos permitiu sair da crise e hoje ninguém imagina que isso é diferente. Agora, foi só isso? De jeito nenhum. Eu vi o Sérgio falando das noventenas. Nós universalizamos as noventenas, nós criamos instrumentos para que o câmbio pudesse cair e nós continuamos exportando, desoneramos as exportações, a não-cumulatividade da Cufins e regulamentamos cada coisa dessas. O grande trabalho de reforma tributária na legislatura passada foi na legislação infraconstitucional. Não é fácil transformar um tributo cumulativo e não-cumulativo. E fizemos. Está na primeira parte também no comando constitucional, mais fácil do que a regulamentação. O Raul participou dos dois momentos. Mas está naquela, na tão combatida primeira parte da reforma tributária, o super simples. A lei geral da microempresa. Claro que o trabalho de reglamentação, e aí eu não fui o relator mais, mas de colocar que não existe tributo no Brasil sendo comando constitucional. Isso está lá. É da primeira parte da reforma tributária. Todo mundo, hoje, todo mundo reconhece. Está lá. E está lá, portanto, aquilo que foi básico. Se o Brasil hoje, falava-se que o Brasil não exportaria com o câmbio abaixo de três. O câmbio caiu de dois e o Brasil continua batendo recorde de exportação. Foi só isso? Claro que não. Muitas outras coisas. Os preços das commodities, o trabalho feito pelo presidente Lula, a conquista de mercados, a competitividade da nossa indústria. Mas, sem a cunha que nós colocamos na reforma tributária, garanto, não conseguiríamos exportar com o câmbio que temos. foi essencial para isso. Portanto, foi um momento essencial para retomar o crescimento. Foi frustrante? Claro que foi. As duas partes seguintes. A segunda, que seria exclusivamente a questão do ICMS, e a terceira, que seria cuidar da integração do futuro tributário. O Raul tem grandes ideias sobre isso. Nós temos outras um pouco diferentes. Mas que seria, digamos assim, o futuro tributário. aquilo que nós gostaríamos que fosse realmente o sistema tributário. Mas, eu queria chamar a atenção aqui que a ANFIP e toda a representação da administração tributária, dos profissionais, foram essenciais. E aí, eu queria chamar a atenção que nessa, também pouco lembrada, primeira parte da reforma tributária está lá. É o texto que foi construído arduamente, criticada. Claro, aqui se queria que fosse mais longe. Tem uma minha presidenta que sabe disso. Depois que vota, o Sérgio brigou, brigou muito também, mas quem levou um presente de Natal foi eu. Ganhei uma garrafinha de vinho. Obrigado, gente. Espero merecer uma outra. No Natal daquele ano. Diz o seguinte, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, no prazo máximo de um ano, instituirão. não, isso é da PEC 31, é o que nós queríamos que tivesse sido votado e não foi, que eu acho que nós vim retomar com esse assunto da lei orgânica da administração tributária. O que nós votamos, eu separei aqui, a administração tributária da União do Estado, do Distrito Federal, dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei e o convênio. Eu queria dizer que esse dispositivo aqui, que alguns pareciam um floreio de pendurado em uma emenda constitucional, já produziu importantíssimos efeitos. O primeiro deles foi barrar algo que estava em curso, que era a terceirização ou a desprofissionalização de toda a atividade da administração tributária. E isso aí, para isso, foi uma vara de condão, foi um pé na porta, com certeza. O impedir um avanço que havia vindo do governo anterior, é verdade, mas havia também alguns exemplos fora do país, etc., para, de alguma maneira, desprofissionalizar, do ponto de vista de servidores da União, servidores públicos de carreira, as atividades da administração tributária. acho que teve esse primeiro efeito. E depois, aquilo que está viabilizando, hoje, eu não assisti o Bernardo Arte falando aqui, mas a integração, as notas eletrônicas, a integração com os físicos estaduais, isso jamais ocorreria sem um comando constitucional, porque disso decorreu. E aí, eu não sei se bem ou mal, integração também, cada um tem uma avaliação específica, mas que, de alguma maneira, teve o seu pé de apoio aqui nessa emenda, foi a super receita. A integração está contida aqui entre os federados e, de alguma maneira, entre também os diversos aspectos da administração tributária. E aí,